Atiradores matam o secretário municipal da Juventude e Fazenda de Ferraz de Vasconcelos aqui na Grande São Paulo. Os detalhes com Paulo Edson Fiori. Atingido por vários tiros, Francisco Pereira de Brito não chegou a ser socorrido. O secretário municipal da Juventude, Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Ferraz de Vasconcelos foi assassinado no final da noite desta segunda-feira em frente à casa onde ele morava, na rua José Massi, número duzentos e vinte e um, no bairro Jardim San Giovanni. Segundo a polícia militar, o filho adolescente do político estava chegando na residência da família quando surgiu um carro de cor prata com cinco ocupantes. Um dos desconhecidos desceu e perguntou ao jovem se o pai dele estava em casa. Francisco Pereira de Brito, mais conhecido como Doutor Tico, apareceu na janela no andar de cima e disse para aguardar um pouco que ele já iria descer. Assim que chegou em frente ao imóvel, outros três suspeitos que estavam no automóvel desceram e efetuaram vários disparos em direção ao secretário. Em seguida, os criminosos entraram no carro e fugiram sem levar nada. Atingido por pelo menos vinte e quatro tiros, o político morreu no local, antes mesmo da chegada da equipe do SAMU. O filho do secretário já estava dentro da casa quando os bandidos cometeram o crime e não foi ferido. Preliminarmente, a polícia civil trata o caso como execução, mas não descarta outras hipóteses. Peritos do Instituto de Criminalística, que estiveram no local e analisaram a cena do crime, recolheram cápsulas de diferentes calibres, inclusive de escopeta calibre doze. O secretário era casado e pai de três filhos. O caso foi registrado na Delegacia Central de Ferraz de Vasconcelos e vai ser investigado pelo Setor de Homicídios e Proteção à Pessoa da Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes.